O homem de 24 anos foi atropelado por um carro quando tentava atravessar a avenida Leste-Oeste hoje pela manhã. A vítima estava na faixa de pedestre, mas segundo testemunhas, o sinal estava aberto para o motorista. Foi necessária a chamada dos médicos do SAMU. Inicialmente, o contato feito ao SEAT dava conta de que João Vitor Garcia Martins, de 24 anos, estaria inconsciente. As marcas do acidente ainda estão bastante visíveis, principalmente no Honda Civic. A gente percebe aqui no vidro da frente algumas marcas em que o João Vitor teria batido com a cabeça. De acordo com o motorista do carro, ele estava a caminho do trabalho e o sinal estava aberto para ele quando o João Vitor acabou atravessando. Sem tempo de reação, o motorista acabou atropelando o rapaz. O veículo maior atingindo um pedestre geralmente causa lesões de moderados a graves, dependendo da energia desenvolvida tanto do automóvel no pedestre. Nesse caso específico, a nossa equipe foi até o local, baseado em umas informações de que a vítima estava inconsciente. Na nossa chegada lá, foi verificado que essa vítima estava consciente, porém, existia ali um trauma na região da cabeça. Foi considerado um trauma moderado, um TCE moderado, a qual foi solicitado o apoio médico do SAMU para que desse um suporte e estabilização dessa vítima para que ela fosse encaminhada ao hospital em uma condição mais aceitável para seguir com o seu tratamento. O SEAT pede atenção redobrada de motoristas e pedestres em locais de grande movimentação de pessoas, como o Terminal Central. Ali é um local bem sinalizado e se de fato ocorreu essa desatenção, é necessário tanto pedestres quanto ocupantes da via redobarem a atenção para que situações como essa possam ser evitadas. Obrigado. Obrigado.